Galera, essa parada da redstone vai mudar muita coisa no Minecraft, mano. Pode mudar pra pior e pode mudar pra melhor. Mano, é uma atualização muito grande. É uma atualização muito grande. Vocês podem pensar que não é, mas possivelmente essa atualização do Minecraft ou vai estragar todas as construções de redstone do mundo do Minecraft quando atualizar ele pra versão 1.16, ou vai melhorar. Uma dessas duas coisas. O que você acha? Vai piorar ou vai melhorar? Comenta aqui nos comentários. Salve de palma, Minecraft. Salve de palma, Mojang. O que eu falei? O que... Não, esse... Eu sou um cara que é muito crítico. Eu sou um cara muito crítico, gente. E vocês viram no vídeo de hoje, meio-dia e 15, que eu falei, não atualize o seu Minecraft. Ponto. Não atualize o seu Minecraft. Muita gente reclamou, muita gente falou, não, não, estuquezinho. Não, cala a boada. Cala a boada. Tá louco? Não vou atualizar o meu Minecraft. O Minecraft foi lá e atualizou a redstone. Mano, a redstone. A redstone. Galera, pra quem não sabe, a redstone é um dos itens mais importantes do Minecraft. Foi a redstone que fez com que o Minecraft estourasse naquele tempo de 2012, 2013, 2014, 2015. Foi a redstone. Ah, mas estuquezinho, não acho que foi a redstone, acho que foi o próprio Minecraft em si. Claro, o próprio Minecraft em si tem tudo a ver, é muito massa, mas sem a redstone, brother, não teria os vídeos na comunidade sobre a redstone, não teria vídeo falando sobre como criar pistão, sobre criar porta automática, sobre criar alguma coisa automática. Mano, é só vocês darem uma procuradinha na internet, vocês vão ver a importância da redstone no Minecraft. E eu acho que era um dos últimos itens pra ser atualizado dentro do Minecraft. Isso vai acabar com tanta farm no Minecraft? Eu fico pensando assim, o Vinícius 13, que tem um monte, um monte de farm, um monte de coisa de redstone, imagina a atualização grotesca que ele vai ter que fazer com as máquinas dele, quando ele atualizar pra versão 1.16 oficial do Minecraft. Minecraft, eu já tô perplexo, eu já tô perplexo, mano, com essa atualização. Eu vou mostrar aqui pra vocês a atualização que aconteceu. Eu falei pra vocês de não atualizar o Minecraft, porque eles iriam fazer só a atualização de bug. Aconteceu, mas eles modificaram, galera, a redstone, uma das coisas mais importantes. Ah, mas estuquezinho, não foi uma atualização tão grotesca assim, na atualização foi, foi, brother. Mano, atualizar Minecraft assim, de redstone, pode acabar com tanto mapa do jogo, velho. Tanto mapa, quer dizer, não acabar, acabar não, né? Mas, tipo, poxa, o cara vai falar assim, nossa, amei, eu construí essa construção aqui na versão 1.15, ficou tão legal, olha só o tanto de redstone. Chega lá, ele atualiza pra versão 1.16, não funciona mais a coisa gigante que ele fez, sabe? Eu acho que, provavelmente, no mundo do Vinícius 13, muita das coisas de redstone dele vai parar de funcionar na versão 1.16. Claro que todo mundo que manja de Minecraft vai fazer o seguinte, todo mundo vai conseguir se adaptar e tudo mais. Mas eu acho que, assim, redstone tá funcionando muito bem. Claro que as atualizações deles que eles trouxeram pra agora, arrumaram algumas coisas muito legais e importantes para o Minecraft, vai ajudar bastante. Mas, era a hora, velho, sem avisar, eu acho que, assim, sinceramente, deveria ter uma versão apenas pra redstone. Seria a redstone update, sabe? Red update, é... sei lá, redstone update, light update, não sei, mano, automatic update, sabe? Um update apenas pra redstone pequena, como foi a versão 1.15, onde eles só colocaram aquela pega de abelha no Minecraft, até... Tô estressado, velho. Não, tô brincando, não tô estressado, tô brincando mesmo. Mas eu tô, tipo, de cara com o Minecraft que ele atualizou isso. Enfim, antes de começar o vídeo, se vocês puderem, deixa o like, eu vou ficar muito feliz. Lembrando, tem série de hardcore lá na minha livestream todos os dias, tá? Todos os dias tem live, na verdade, tá? O hardcore só acontece algumas vezes, mas hoje eu estarei jogando. Talvez, enquanto esse vídeo estiver saindo, eu estarei lá na live. Então, é twitch.tv barra stux underline 777. Segue lá... opa, só tem 3 set. Segue lá pra ver a minha live, beleza? Enfim, hoje, Minecraft atualizou pra versão 20W18A, como vocês podem estar vendo aqui em cima, ó. E eles atualizaram a Redstone. Vamos lá no site deles. Vamos lá no site deles. Vamos sim. Minecraft.net Pronto, estamos aqui no site. Vou colocar aqui pra vocês olharem o site junto comigo. E estamos aqui no site oficial do Minecraft.net, beleza? Temos aqui todas as informações do Minecraft normal, Minecraft Dungeon, Minecraft Earth, Minecraft Education, Minecraft Minecraft. E temos aqui também últimas notícias e tudo mais. Nossa, mano, eu tô louco pra jogar esse jogo aqui, pelo amor de Deus, mano. Bom, enfim. Aí temos aqui embaixo a nova atualização do Minecraft, como ele sempre salta, né? Eles soltaram aqui também. Se eu colocar load more, a gente consegue ver as outras atualizações que eles fizeram. Como, por exemplo, cadê? Aqui, ó. A 20W17A, que também foi uma atualização só pra arrumar bug. Só pra arrumar bug, véi. Só pra arrumar bug e trazer uma nova tela de customização de mundo que eu achei tipo... Quer dizer, achei legal. Mas mesmo assim, meio porco. Dá de fazer tudo por comando, né, véi? Todas aquelas opções. Enfim. E aí, eles soltaram também mais uma atualização só pra arrumar bug. Ah, véi. Nossa, mano. Eu não gosto de atualização só de bug, véi. Não gosto, véi. Não gosto. Vamos traduzir aqui e vamos dar uma lida, galera, nessas paradas aqui que eles trouxeram pra gente, né? Vamos ver aqui, ó. Nesse snapshot fizemos algumas atualizações no fio de redstone e corrigimos vários bugs. Parabéns, né? Que legal. Mudando-se nos fios de redstone. O bloco-alvo agora conduz sinais de redstone. Eu acho que ele já não fazia isso antes. Ah, não. Eu acho que ele só conduz mesmo se estiver ligado uma redstone nele. Não é. Deixa eu ter a certeza aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Ó, coloco aqui. E aí, o que eu faço? Faço, ó. Faço assim? É, tá certo, tá certo. Enfim. É isso mesmo que eu tava pensando. Bom, enfim. Aí aqui. O estado de bloco, a renderização e o comportamento do fio de redstone estão mais alinhados um com o outro. A redstone fornecerá energia para os blocos de todos os lados com os quais mostra uma conexão visual. Não o fará nesse lado sem conexão visual. Como assim, galera? É o seguinte, agora a redstone, em vez de ficar um pontinho, ela faz isso daqui. Faz uma coisinha. Todos os blocos que ela tiver interligado, galera, vai funcionar. Entendeu? Por exemplo, vamos colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Se eu colocar uma redstone ali embaixo, ela vai ligar aqui e vai ativar todos os blocos onde que ela está ligando. Antigamente não funcionava isso. Antigamente era dessa forma. Ficava uma bolinha e ela não fazia isso. Gostei, tá? Isso daqui eu gostei. Achei muito, muito bom, tá? Mas muito bom. Se eu não me engano, o bloco de cima também vai funcionar. Deixa eu ver. Não, não. Acho que eu estou meio equivocado, talvez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é como a porta funciona. Deixa eu ver. Não, não. Esse aqui ia funcionar. Não sei. Talvez eu tenha pensado errado. Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Um único fio de redstone agora é representado como uma cruz. O fio no topo de um bloco é redirecionado para baixo. Alimentará os lados para os quais estará redirecionado, né? Meu Deus do céu, tá difícil ler. Enfim, os fios de redstone... Cara, aqui... Ah, cara, eu não consigo nem ler, né? Eu não consigo nem ler, mano. Foi uma atualização que eu não gostei, cara. Não gostei, sério. Mas aqui, temos aqui uma imagem pra mostrar pra gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra colocar essa imagem num tamanho maiorzinho pra vocês verem, tá? Temos aqui tudo que eles falaram, né? Oh, peraí. Esse daqui eu não sabia. Ah, tá, tá, tá. Se tiver ligado, ele funciona. Caraca, esse daqui é muito legal. Mas olha só. Esse daqui eu não gostei, velho. Essa atualização aqui, ó. Dá 1.15. Pra mim, deveria continuar ele ligar essa parte aqui. Não sei, velho. Pra mim, ele deveria. E essa daqui, ele deveria ligar aqui os dois lados também, né, velho? Aqui não precisaria ligar. Aqui precisaria ligar. Não sei por que aqui não tá ligado. Ah, talvez porque aqui esteja passando luz. E aí, esse bloco, ele ativa esse aqui. Talvez. Vamos testar. Vamos ver. Vamos colocar aqui um caldeirão. Vamos testar essa parada, galera. Vamos testar essa... Caldeirão. 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 Do Hulk. Vamos testar essa parada aqui, galera. Porque, assim. Eu achei o Wad do Boragodó. Tá? Achei o Wad do Boragodó. Não gostei dessa atualização. Achei realmente muito pombo essa atualização. Mas, já que o Minecraft quis fazer dessa forma, vamos só respeitá-lo, né, velho? Bom, vamos colocar aqui o caldeirão exatamente... Ai, ai, ai. Quase estragando tudo ali. Enfim. Vamos colocar aqui o caldeirão aqui. Vamos colocar esse... Aqui, aqui. E vamos ativar aqui e... Não, é aqui. E aqui tem um bloco. Pronto. Aqui e aqui. Ai, se a gente colocar um pouquinho de água, ele liga os dois. Mas por que tá ligando os dois? Mas por que tá ligando os dois? Será que foi porque eu coloquei muita água aqui? Deixa eu testar, galera. Pode ser isso. Pode ser isso aqui. Deixa eu colocar só uma. Não. Ué, como é que eu coloco só um pouquinho de água ali, velho? Ah, eu vou colocar água aqui e vou tirando um pouquinho. Mais fácil. Deixa eu testar aqui, galera. Vamos lá. Vou pegar aqui um negócio sem água. Aqui, pronto. Tira um. Tira um. Ah, sim, sim, sim. É, ele tá fazendo ligação pra esse bloco aqui, ó. Talvez se eu fizer dessa maneira assim, ó. Pra cá e aqui. E aqui eu ativar ela, ó. É, caraca. Que louco. Agora o... Mano. Uau, isso muda muita coisa no Minecraft. Isso muda muita coisa no Minecraft. Galera, essa parada da redstone vai mudar muita coisa no Minecraft, mano. Pode mudar pra pior e pode mudar pra melhor. Mano, é uma atualização muito grande. É uma atualização muito grande. Vocês podem pensar que não é. Mas, possivelmente, essa atualização do Minecraft, ou vai estragar todas as construções de redstone do mundo do Minecraft, quando atualizar ele pra versão 1.16, ou vai melhorar? Uma dessas duas coisas. O que você acha? Vai piorar ou vai melhorar? Comenta aqui nos comentários. Mas, assim. Gostei pra caramba disso aqui. Tá? Vou ser sincero. Essa parte aqui, olha. Essa parte aqui eu gostei. Em cima vai também? Em cima também vai. Meu Deus. Gente do céu, velho. É uma atualização muito grande, mano. É uma atualização muito louca, velho. Dá de fazer muita coisa agora. Mas, peraí. Esse tipo de bloco também? Esse tipo de bloco também? Não. Health Slab funciona? Não. Mas, se for 2, funciona. Escada funciona? Não funciona. Não funciona. Nossa, gente. Tive que dar uma pausa aqui no vídeo, porque o meu vizinho começou a bater demais aqui embaixo, velho. Não sei por que eu tô falando normal. Bom, enfim, galera. Vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido agora. Valeu. Vai lá pra minha live stream, tá? Então é isso. Muito obrigado. Beijão. Tchau, tchau. Comenta aí nos comentários o que vocês acharam dessa atualização. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.